Olá, curiosos! Sejam muito bem-vindos ao canal Curioso Pergunta, soltando mais um vídeo especialmente para vocês. Muito bom saber que você gosta do nosso conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de toda novidade. Muito conteúdo no forno para trazer para vocês. Hoje, quero trazer 16 fatos curiosos, que parecem mentira, mas são reais. Vamos começar! Número 1. O mel não tem validade. Número 2. A água viva. Turritopsis nutricula. É o único organismo na Terra que a ciência reconhece como biologicamente imortal. Número 3. O coração de uma baleia azul é tão grande que você consegue nadar em suas artérias. Lógico, que é uma pessoa baixinha e magrinha, sem muito espaço. Número 4. Existem cerca de 1.6 milhões de formigas para cada pessoa do mundo. O peso total de todas essas formigas é igual ao peso combinado da população humana mundial. Número 5. O molusco, polvo, possui 3 corações. Número 6. Originalmente, Feng Shui era a arte de escolher um local apropriado para sepulturas. Número 7. Em Saturno e Júpiter pode chover diamantes. Número 8. Existem 10 vezes mais bactérias no corpo humano que células propriamente ditas. Mas, esse não é o único fato estranho sobre o corpo humano. Número 9. A probabilidade de que o copo de água que você está bebendo contenha uma molécula de água que já tenha passado por um dinossauro. É de cerca de 100%. Número 10. Frank Steyer é o nome do criador e não o monstro. Número 11. O bagre tem 27 mil papilas gustativas. Isso é 4 vezes mais do que o que os seres humanos possuem. Número 12. Ler em um lugar mal iluminado ou usar um computador no escuro, na verdade, não tem quaisquer efeito negativo em sua visão. Número 13. Universidade de Oxford é mais antiga que o Império Azteca. Número 14. Ninguém jamais conseguiu domar um elefante africano. Número 15. A falta de sono faz com que as pessoas vejam os inimigos o tempo todo, em toda parte. Número 16. Leite de hipopótamo é tão rosa quanto o iogurte de morango. Bom, chegamos ao final do nosso vídeo e é uma imensa alegria de vê-los até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Bem como deixar o seu like e comentar no vídeo. Estarei feliz em responder o seu comentário. Espero vê-los novamente nos próximos vídeos. Até logo!